meus irmãos, nós aqui, nós aqui mais uma vez no mutirãozão aqui agora entulha aqui, é serviço pra macho fala aí soldado é ele Rivaldo, um alô aí Rivaldo fala aí, fala aí vamos ver aí bota areia isso aí chapa isso aí quer me encabular? não me encabula eixe Rivaldo aqui é o jozão servo de Deus olha aí voltou, voltou olha ele não está dando conta gente, ele é um velho de 70 anos e é que nós estamos botando entulha aqui está o Jadenilson, o melhor pedreiro de Porto Rico e ali está meu amigo sócio em Rabino Osmão pedreiro inteligente olha, olha toda vez ele chega aqui, ele descansa meu povo, aí ó vocês estão vendo, eu vou botar isso aqui esse vídeo bora, 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 bora bora, bora bora, bora lá é isso aí, ó fazer o restante do reboco certo? como fiz aqui eu vou pincar maior O cara que está trabalhando Muito aqui é a joia Vê minha irmã Pode casar Pode casar que o negócio está Pode casar que o homem está preparado É isso aí meus irmãos Nós estamos aqui no povoado Rio Grande Trabalhando aqui para Jesus Fazendo aqui essa linda construção Ajudando, na verdade nós estamos ajudando Colaborando aqui A nossa parcela de contribuição Na congregação Do povoado Rio Grande Certo? Estamos aqui nessa força O povo aqui alegre, feliz Abençoado Nós já comemos muita coisa E estamos aqui O povoado Rio Grande O povoado Rio Grande Certo? E aqui eles estão dando uma repousada A galera aí